e aí pessoal beleza bem vindos a mais um vídeo aqui do desafio desenhando aqui 30 dias e dessa vez eu tinha que desenhar um zumbi robô mágico isso um zumbi robô mágico da onde que tiraram essa ideia não sei mas eu é o que estava pedindo então o que eu fiz eu resolvi fazer ele sem contorno para já pôr em prática um estudo que eu queria fazer desde daquele desenho do bender não sei se vocês lembram do desenho do bender foi o terceiro episódio ou quarto eu acho um desses que eu fiz lá a parte de alumínio lá a partir não a partir de metal dele achei ficou muito ruim então dessa vez eu fiz também o ano a parte de metal só que dessa vez eu usei referências então eu fiz ali ele como vocês podem ver no esboço eu fiz metade do rosto para fora tipo o esqueleto né metálico e a depois a pele normal eu fiz o esqueleto ali no estilo do exterminador do futuro mas eu não usei referência então não ficou igual às vezes não ficou nada a ver só eu que achei mesmo mas eu fiz meio parecido bom então eu desse para esse desenho meio que serviu como um estudo já para parte de metal e um pouco também serviu lógico como estudo dessa pintura e sem contorno que apesar de ser mais rápido de fazer é mais difícil eu já fiz o esboço como já falei aí agora tô fazendo alguns reflexos no desenho e essa técnica é basicamente isso ficar jogando reflexo luz sombra sombra de contato e é isso até se achar um resultado satisfatório é lógico se você já tem prática você já vai fazer isso mais rápido já sabe tudo que tem que fazer ali torna muito mais fácil mas como que eu não sei tudo ainda estou estudando para aprender fazer fazer esse tipo de pintura de um jeito mais fácil então eu ainda demorei bastante desenho levei duas horas para fazer que comparado aos outros ainda é muito não tanto quanto comparado ao último lá da tempestade a mulher gavião que eu demorei três horas mas esse também foi um dos mais demorados mas até porque eu tentei deixar ele legal né não que os outros não tem tentado mas nesse aqui eu tentei me aprofundar mais na pintura mesmo o resultado final dele fica bem bem legal apesar de tudo é uma coisa que eu não consegui fazer eu até tentei mas não consegui fazer foi dar aspecto de pele para pele que a minha pele era cheia de poros e tal em que eu não tinha um branco para fazer isso eu tentei fazer alguma coisa parecida mas não ficou muito certo então sabe deixar a pele com aspecto de pele não com aspecto de borracha ou de massinha bom então nesse eu estudei um pouco mais a parte do da técnica e de pintura sem contorno da técnica para pintar metal mas fiquei devendo na parte de fazer a pele porque a pele não ficou exatamente como eu queria os volumes na parte de pele também não ficou muito bom mas é isso eu estudo você vai fazendo um monte de vezes até conseguir acertar você treina em quantidade para tentar atingir uma boa qualidade ou alguma coisa do tipo ali eu as referências que eu peguei então vou usar ali para tentar começar agora fazer o metal dá um aspecto de metal nas coisas aí como eu falei eu não usei o esqueleto lá de referência então eu tive que meio que imaginar como que o brilho e a luz ia agir aí em cima dessas dessas peças digamos assim que nem o olho é uma esfera e depois ali o a parte da cabeça é toda cheia de volumes diferentes então provavelmente eu fiz muita coisa errada também por não ter usado uma referência melhor né com mais digamos mais volumes e mais formas então é mais da próxima vez eu posso pegar a referência do próprio filme mesmo fazer mas eu consegui ó fiz então remix aqui mas eu eu consegui fazer uma coisa que se aproximasse bastante do efeito de metal e o metal ele tem isso né ele tem muita parte branca e muita parte preta tipo um branco bem claro até porque se não for bem claro é cinza é o branco ele é uma cor só e o preto é uma cor só então cinza bem tem tom de cinza bem claro tom de cinza bem escuro e o branco e o preto também e foi a esse desenho já não foi tão cansativo de fazer como quantos outros acho que por eu tá levando como um estudo também né tentando aprender mesmo eu acho que eu com ele foi mais legal de fazer eu fiz umas virrugas ali uns as bolhas na cabeça do zumbi para dar um efeito mais não é feito mas dá dar uma aparência mais nojenta para ele eu já tô quase terminando essa parte aí de colorir no no mesmo tom ali como vocês podem ver o volume não ficou tão realista o volume do rosto a parte onde tem pele poderia ter ficado melhor mas é eu ainda não domino essa técnica então é com o tempo já vou começar a colocar a cor aí eu usei uma camada de de multiply né para colorir e usei camada de color dot para poder fazer efeito de luz e dar um brilho na imagem eu mexi ali nos níveis do desenho porque ele tava muito escuro devia ter para poder clarear ele um pouco mais então aí eu pinto a parte da pele de verde depois eu venho dando uns detalhes em marrom em laranjado e para não ficar muito muito chapado numa cor só né porque a pele ela não tem um tom só ela ela tem vários tons então dá uma variada ali para ficar mais realista ali na orelha pode ver que eu deixei ela bem vermelha porque não sei se vocês perceberam mas a parte do nosso corpo que a pele é fina como a orelha sempre quando a luz passa por ela ela meio que fica vermelha né porque pega ali os sei lá os vasos sanguíneos coisas do tipo e e aí ela fica meio avermelhada então ali eu fiz isso na orelha comecei colocar uns pelos uns cabelos ali uns fiozinhos de cabelo na na cabeça e também vou colocar em volta ali do ali na parte do pescoço e enfim fiz uma unha ali não sei se perceberam que eu achei que esse zumbi ficou com cara de mulher então fiz uma uma unha pintada ali como se fosse uma mulher mesmo e bom o aspecto de zumbi de robô já tava pronta agora tenho que fazer ali o aspecto mágico que é o que ficou faltando então fiz essa varinha de de mágico mesmo esses mágicos de de festa fiz uma estrelinha ali em cima como se fosse uma magiazinha que ela está fazendo aí como a estrela está iluminando eu fiz ali uma luz no zumbi e agora é basicamente fazer o fundo fundo fui jogando várias cores até chegar no fundo que eu achei que era o que eu queria e o desenho de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado continue acompanhando de joinha sempre nos vídeos compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo falou e aí ae 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 a Legenda Adriana Zanotto